Música Fala galera! Estamos aqui jogando GTA V! É agora que a presença do Igor! Vou começar jogando online aqui E vocês devem estar perguntando o que eu estou fazendo com esse boné E eu não sei Ó, vamos começar aqui Eu estou nível 1, velho Eu estou começando esse trem Eu nem sei como é que joga esse negócio direito Então vamos lá então, vamos para o jogo Agora a treta vai pegar, hein? Agora a treta vai pegar Manda comigo, Igor Manda comigo, Igor Deixa eu andar com você, cara Como eu estou no nível superior Sabe como é que é, né? Não sei Você morreu Eu estou seguindo um carinha aqui O Lex Lutton aqui Um trago de Lex Lutton Você tem demência? Matei! Matei o cara Matei um Nossa, tem um atrás de mim Vai descer Eu saí, eu ia morrer! Vou te salvar, Zé Vou te salvar Vai aparecer aqui Ó, ó, ó Me vem Tá aqui, Zé Sabe Ó, dói Pão E morreu Nossa, agora que eu vou me apelar Agora eu mato Agora eu mato Agora eu mato Matei! Para que eu não matei agora Pão Nossa, agora que eu mato Morri! Mas que é isso, velho? Eu estou atrás do carro! Ah, na cabeça! Essa foi doida Toma, distraído Ai Ai, foda Bicho louco Ah, matei Eu vi Haha, matei Uhul Agora Morri Morri Os caras estão tudo toliados, Zé Ae, garoto Mas também tem que trabalhar em equipe Nesse trem Tem que ir atrás de você, Zé Nossa Mata Eu vi agora, Zé Eu vi agora Cadê equipe? Ai, ó Vou matar, vou matar Matei, Zé Mas eu também morri Matei, mas eu morri O cara chegou atrás de mim Você acredita, velho? É mesmo, velho? Bolsa de sangue aqui Nossa, tem várias bolsas de sangue Caraca Nossa Morri Não sei aqui Vai morrer, Zé Matei Não tem outro aqui Vamos lá te matar, hein, Zé Ah, matei outro Tô ficando bom mesmo esse trem Tô ficando bom Vamos ganhar esse trem Nós vamos ganhar esse trem Pão E morreu Vou deixar, vou deixar Matei Aê Oi Não, matei só o que Matei só aquele que você deixou, cara Tá me ganharam nesse trem Aê Opa Vai, 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 corre, corre, Zé Tem uns caras aqui E aí E aí Ai 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 Meu Deus Coz Mas, Zé Que eu escapo, cara Nossa, que isso Pô, olha só, velho Surgiu o cara pra depois surgir o pontinho no mapa Não tem como a gente fugir até acabar o tempo não Mas tem como Matei Matei de novo Aí agora você fala lá com o papo que eu sou ruim, tá vendo? Eu tô salvando também nessa bagaça Eu tô falando que mulher é estranho, porque mulher tem que, como pode dizer a palavra Tem que dominar o mundo agora Não é, só que não Aê Vem, eu vou embora Que isso Vencei a bola Aê, ganhamos experiência Ó, então nós vencemos Ganhei mais um nível Vamos nível 4 Tá evoluindo Aê Muito bom galera, muito bom Ó, então esse foi mais um vídeo Do canal, GTA Então vamos ficar por aqui Tá da hora, eu vou continuar jogando aqui E vou continuar nas outras partes E se vocês quiserem, continua E se vocês... Cala a boca E se vocês quiserem, continua Esse vídeo do GTA Essa saga é maravilhosa Continue se inscrevendo Dê seu like aí Ó, e vou mandar um... Um... Um salve aí pra galera Aí ó, que pediu Vou dar um salve aí pro Felipe Henrique E agradeço aí por dar a força aí E pro canal do Mizori Que tá aí em cima aí, ó Que tá aí em cima aí Que tá aí em cima aí Só clicar aí E valeu! Aê!